E a gente inclusive mandar um abraço pra todo mundo que tá em Sinop agora assistindo mais Mato Grosso, canal 26.1 E a gente continua no norte do estado, Cleide, porque o que também chamou atenção ontem em Sinop, capital do Nortão Foi uma caminhonete que ficou completamente destruída pelo fogo A gente tá vendo aí, ó, imagens do que aconteceu lá em Sinop Uma caminhonete que ficou completamente destruída pelas chamas na tarde de ontem lá no município de Sinop Nas imagens que a gente consegue ver aí, lá do site Sinop Urgente, aliás, muito obrigado pelas imagens É possível ver o veículo ainda em chamas, viu? Tomado pelo fogo A filmagem mostra ainda a chegada dos militares, combate, do incêndio, mas já era tarde demais, né, Cleide? Não dá pra salvar praticamente nada ali, viu? De acordo com o corpo de bombeiros, os militares foram acionados por volta da uma da tarde Logo depois que acabou aqui o Mais Mato Grosso Pra atender a ocorrência lá na Avenida do Zingás, bairro Jardim das Palmeiras, em Sinop Três viaturas foram designadas só pra atender essa ocorrência aí Deram início lá ao combate às chamas Que atingiram apenas o veículo, ninguém ficou ferido, não há registro de vítimas Mas chamou bastante atenção, porque o incêndio acabou com a caminhonete, Cleide? A gente tem visto alguns incêndios aqui em Cuiabá, em Vaz é Grande, né, acabando com carros, veículos O que tem acontecido? A gente não sabe Falta de manutenção? Também não sabemos Se foi um incêndio criminoso? Isso só a polícia vai saber Mas que chamou atenção? Chamou, olha lá Olha isso, gente, as chamas tomaram conta Depois que chega em um estágio ali, o fogo, a gente falando de incêndio A gente sabe que não tem muito o que fazer Principalmente carro, né, Israel, que é tudo inflamável ali O material, né, tem combustível no carro Se quando pega ali no tanque, já era, infelizmente, o que pode ter acontecido A gente vai seguir acompanhando, atualizando, mostrando aqui pro nosso telespectador Agora, a gente chamou atenção, chamou, imagina, plena luz do dia ali O carro pegando fogo, menina? O caminhonete ficou completamente destruído